Girl, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Ora, boas pessoal, tudo bem? Daqui FoundGaming E estamos para mais um episódio Boas pessoal, daqui Fala Anabuco É verdade Moutinha, há mais de um mês Que não saiu um vídeo no canal E vamos aqui dar algumas explicações A culpa foi minha Basicamente Eu estava bem desmotivada Do jogo Porque não me aprecia fazer nada Não tinha motivação Para estar aqui, então Tentámos ir para o Portugália Porque já joguei lá e gostei bastante Mas Depois acabamos por falar E resolvemos ficar aqui E eu ir testando Outro server sozinho e tudo mais Estive no MK, mas agora por voltar É verdade Moutinha É verdade Moutinha A Nobook teve uma cadência de desmotivação E depois eu fiquei logo a seguir Também com desmotivação Ficámos praticamente 3 semanas sem vir ao Metin E só vinha cá para ver E mesmo assim Falei praticamente tudo Nobook Falei de duas skills E agora falo das minhas As minhas skills Faltam uma para a benção e para M6 A minha estica está a fazer M10 E o ataque já está a G7 Nunca sido G7 o ataque mas pronto É verdade Agora nobook anda a ver Quem ainda não tinha visto Fica a saber saber Pus a Vamina AP Finalmente Fuz quando tinha o pato para Mal tinha o pato para 75 De resto está tudo M9, M9, M4 Acho que o ultimo video estava M6, M7 Portanto não houve assim grandes evoluções relativamente às habilidades Mas pronto Sim Quando nós estivemos naquelas 3 semanas Tentámos Eu tentei vender tudo por PCF Cards Só os equipos não o Char Só se me dessem Outro Char Não sei, não sei Queria vender tudo Ou trocar por Portugal e a MK Mas Pronto eu não queria Sentia que queria ficar aqui Porque Foi uma aventura engraçada Foi uma aventura que nunca tive antes no PT Que estava a gostar bastante E acabei por desistir de tudo As publicações que fiz em um grupo Porque eu só tenho um grupo No Facebook De trocas e tudo mais Apaguei tudo Afastei-me praticamente de tudo E Na semana passada Voltámos Vim cá ao Metin E fui formar na torre Teve há duas horitas E publica tudo no Facebook E isso começou-me a dar pica para voltar a jogar Quando a gente desistiu O que é que aconteceu aos 3 equipes? Não vou assim falar já um bocado também Quando a gente desistiu chegámos a vender as equipes E vendi a armadura E vendi a armadura Vendemos tudo praticamente menos a arma Que é tipo A coisa preferida dela deixar a má Mas já continua Pronto Vendemos a armadura Compramos outra ocidental Que veio com 10k de HP Mas a gente já rodou Precisa de ser rodada ainda Mas Faz só um bocadinho Para mostrar Mais ou menos A gente tentou rodar Está full Extras Full mais 4 Vendemos a outra ocidental por 200k a k E compramos esta por 180k Acho que até foi bom Sim Ficou com 5 extras E uma pressa mais 4 Porque a outra tinha 4 extras E 2 pedras mais 4 Mas era defesa e evasão Portanto O elmo vendemos Não foi? O elmo vendemos Agora tenho uns Safira mais 9 limpos Que não possam estar tão veiculados Sim Enquanto A Nabuc esteve nos privados Ela foi testando equipes Para a Shaman E ela diz que A seu ver Dá-lhe mais jeito O Safira Explica-lhe o porque Porque a Safira Para além de me aumentar A porcentagem de buffs A minha porcentagem de críticos Também é maior O que faz com que Eu em vez de sacar Os itens normais Que a Nabuc saca A volta de 600 Saco mais 1k 1.2k De crítico Constantemente Como se fossem normais Por assim dizer Então pronto Ela é praticamente Em meta no seu saco A críticos Do que Qualquer outra coisa De resto Só falta uma pulseira Full extras E está praticamente full E é Também compraste um escudo Sim E já fez a seguir A não ser o Safira Que isso Tentaremos fullar Um evento de natal Quem sabe E pronto Também comprei-lhe um preto Mais 9 Com 2 extras 120k Nem foi muito caro Nem muito barato Foi o preço Razoável Porque Nobuco Precisava de defesa Ela perdeu a montada Isso é óbvio Então não aguenta tantas metinas de 65 Portanto Estou a tentar apostar um bocado na defesa Agora fala um bocado sobre as tuas Missões de lembrança Pronto E a gente acabou de ser por aqui Boa Acertaste agora? Já acertei agora PPM6 Falhei a mística Estou tudo para falhar isto Então fala aí só um bocado da tua missão do Biologo Missão do Biologo Já Versas a Nagami Enquanto eu estive ausente Ele foi-me entregando maldições Já acabei a missão das maldições Ontem estive na torre A dropar lembranças A dropar ideias E já só falta um monte Acho eu É uma missão que se faz bastante rápido É a missão mais fácil de mover Pronto Eu não vou estar nas lembranças A metade do caminho Acho que os 60 de defesa da missão Vão ajudar ela a fazer As metinas de 65 sem problemas Praticamente Tipo Só uma questão de tempo Caso a gente não drope o certificado Eu Pelo contrário Estou Na missão Dos mármores É verdade Eu acabei rapidamente a missão Das lembranças Foi muito fácil Eu não vou dropar praticamente todas as lembranças E acertou Praticamente tudo A não ser no fim A não ser no fim Faltava-me uma lembrança E durante 5 dias falhei Empolgante E eu fiquei É sério Mas pronto De resto Malta Voltamos ao canal Pronto Vamos tentar ser um bocadinho mais ativos A gente tinha uma mixtape Dos 200 chupes Mas com tanta desmotivação E tudo mais Eu acabei por apagar Mas vou dar um resumo Praticamente da mixtape A opar esta aço Que praticamente foi Em 5 aço Uma foi para mais 9 Fuleia Fuleia Três pedras Tem duas 7 vezes E ainda faltou uma Pronto A opar uma venenosa De 33 DM Foi de seguida E a pôr pedras Mais Foi a fazer bosses Novo Caldas Rei Chama Tigre Fantasma Reinha Aranha Era mais o que? Pai deixa-me ver aqui Eu acho que a tia tinha aqui Sim Tinha aqui Pronto Era a ver as almas para P Que eu Quando pus a Abaminar P Fiz uma festa Por tipo estava assim Bem vou ver Sei que vou falhar Mas eu acabo de dizer Olha que foda-se Acertei caralho Acertei caralho Eu Pronto Foi assim Foi tipo Estava em contempo Porque meu irmão estava a dormir Portanto Não podia fazer assim Grande festa É chorante Para mim era uma festa Que foi a primeira vez Que pude uma habilidade a P No PT E foi logo a vem Foi 32 almas para P Acho que Foi fixe Vá Foi razoável Agora já está o cavaleiro Pus montei a noite Nas metas Enquanto a Nabuc está neutra Esperante Vá malta O evento se foi Vai acabar por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram deixem like E passem no nosso Facebook Nabuc Eu Espero que tenham gostado do vídeo Mais girão Muito em breve Por isso Tchau Fiquem bem